Outra work Deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar E vai remolando Vai rebolando E vai remolando E vem subindo, subindo e descendo pra mim Fez a gatinha dançar Fez a gatinha dançar E vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Ela desce e sobe linda E o baile todo filmando Ela já tá suadinha de tanto e bem ficando Mas o namorado dela não para de regular E não aguenta porque veio Deixa a menina Deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar E vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Subindo, subindo e descendo pra mim Deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar E vai rebolando, vai rebolando E vai rebolando Aquele que não dançar vai engolir chumbo Deixa a gatinha dançar Que ela só quer se divertir Você sabe que ela é sua Ela não vai fugir Se ela dança e todos olham Você tem que se orgulhar Essa rainha é sua Ela só quer dançar Deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar E vai rebolando E vai rebolando